A taxa SELIC está em perspectiva de elevação. Esse é o cenário que eu estou chutando aqui agora. Se a taxa SELIC tem essa expectativa, é importante que eu esteja num investimento pós-fixado. Ou seja, o que é um investimento pós-fixado? É um investimento que acompanha a taxa SELIC quando ela subir. Ou seja, qualquer investimento que me renda um percentual do CDI, ele vai acompanhar a alta da taxa SELIC. Eu estou pós-fixado. Obviamente que eu posso estar pós-fixado a uma taxa de 80% do CDI. É ridícula. Mas eu posso estar pós-fixado a 105% do CDI. Sabendo que se a taxa SELIC for aumentando, o CDI vai aumentando e o meu rendimento vai aumentando a rentabilidade. Se a taxa SELIC cair, a rentabilidade vai diminuir. Mas não vai ter prejuízo, porque o fator é diário e vai corrigindo. Imagine que você tem mil, aí você ganha um por dia. Ganhei um, ganhei um. Aí a taxa SELIC diminuiu. No próximo dia você não vai ganhar um, você vai ganhar 0,8. Não é que agora você vai devolver o que você ganhou, não. É que ele vai modificar conforme as datas e os prazos para poder você ajustar a rentabilidade do seu investimento. Então, o ideal nos investimentos é que você, em momentos de elevação de taxa de SELIC, você esteja acompanhando de maneira pós-fixada o movimento da SELIC. Ah, mas eu tenho investimento que rende 100% do CDI, é 120% do CDI. Ótimo, ele vai acompanhar. Que legal. E aí, entra um pulo do gato, que é todo mundo assim, não, eu estava olhando os títulos do Tesouro, eu vi a sua palestra que você deu na época que você fez a letra pré-fixada, não o título que acompanha a SELIC, mas aquele que é pré-fixado, que eu sei quanto que eu vou ganhar, estava 13%. É, é verdade. Agora está 11% e pouquinho. Então, eu queria pré-fixar, eu quero saber quanto que eu ganho. Já imaginou se hoje você compra um título pré-fixado, que vai te pagar 11%, então ele não está atrelado à SELIC, ele está travado, é 11%, certo? E a SELIC sobe. Você não vai acompanhar a alta de SELIC, porque você travou. Se você compra um CDB que rende 1% ao mês, travado, a SELIC vai subir e você vai ficar para trás. Entendeu? Então, o ideal, o ideal mesmo, se a gente considerasse os melhores momentos para a gente escolher pós-fixar ou pré-fixar uma taxa, seria nos momentos em que há uma tendência de alta de SELIC, a gente fica pós-fixado, e no momento em que houver uma reversão para começar a acontecer uma queda de SELIC, aqui, eu vou e pré-fixo o meu investimento, porque a SELIC vai cair e o meu investimento vai ficar lá em cima. Lá em cima. Então, eu vou ter rentabilidade acima do CDI, acima da SELIC, muito rentabilidade ali, muito maior, na medida que esse investimento for caindo. Então, isso é uma estratégia de investimento simples, que você não precisa recorrer a coisas de alto risco, nem nada disso, mas que se você tiver a noção do cenário econômico, você acompanhar o noticiário, você consegue fazer sua leitura.